E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a primeira missão da Mission Street. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Ok! Hup! Yeah! Hup! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oxi 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 Oxe, que porra é essa? Acho que ainda deu Raspando, mas deu Beleza então, no próximo vídeo a gente faz a segunda missão aqui da Mission Street Falou por ter assistido e até a próxima